E agora vamos falar sobre saúde popularmente conhecida como pressão alta A hipertensão é um dos principais fatores de riscos para as doenças cardiovasculares A população precisa ficar atenta aos sinais e tomar alguns cuidados para evitar a doença Hipertensão é uma doença silenciosa que provoca medo em muita gente Ela pode causar várias limitações, né? Então é uma doença arriscada e a gente fica apreensiva quando a pessoa tem Porque ela mata, entendeu? E você tem que estar controlando não só os idosos, mas principalmente os jovens Que hoje eles geralmente estão com a hipertensão E com essa covid tem morrido muitos jovens através da hipertensão De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão 50% da população adulta do Brasil tem a doença A hipertensão pode ser desenvolvida por diversos fatores Por isso é importante ficar atento Esses fatores podem estar relacionados principalmente a fatores genéticos Por isso há uma história familiar para a hipertensão Coloca o paciente sobre um risco de desenvolvê-la Você tem fatores do estilo de vida O tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, uma alimentação completamente rica em sal E em alimentos engordativos Elas fazem aparecer a hipertensão Que é um estágio crônico e muitas vezes assintomático Para evitar hipertensão os hábitos saudáveis são a maior estratégia que se pode usar Sem esquecer de ir ao médico periodicamente O que pode provocar diagnóstico precoce e assim evitar maiores complicações Você deve fazer o que? Praticar atividade física regular Uma alimentação com baixo teor de sal Uma alimentação mais saudável para poder perder peso Se você estiver acima do peso Tudo isso que você fizer para mudar Se você parar de fumar, é um tabagista E parar de fumar, isso vai ajudar o controle da hipertensão A proposta da doença da hipertensão ao ser tratada É evitar que ele apresente doença grave cerebral Doença cardíaca grave, doença renal grave